Estou aqui no Carlos Dias, na cidade de Ituiutaba, escutando o som do vizinho aqui, que é Eduardo Costa, e visitando a Maria do Socorro. Até para um pedido de ajuda na área de saúde. Mas chegando aqui, vi o outro lado da Socorro, uma grande colecionadora de orquídeas. Quando despertou esse interesse por orquídeas, Socorro? Ah, despertou mais ou menos uns 15 anos atrás, sabe, de vida sendo. Trabalhava e a mulher tinha orquídea. Aí eu achei as delas bonitas e comecei a colecionar. E sempre ela me presenteava. E daí para lá eu, sabe, fui assim sempre. Como às vezes eu não conseguia comprar, eu trocava as mudas, achava outra pessoa que também gostasse, assim, eu fui conseguindo essas aqui. Tá, você tem aqui do lado da casa, no entorno, o sonho é montar um orquidário. Isso, o sonho é um dia que eu der conta de construir, de dar uma melhorada na casa, fazer um orquidário. Aí, por enquanto, corro todos os riscos, né? No caso, igual essas orquídeas são caras, aqui tudo aberto. Minha sorte é um cachorro que dorme aqui debaixo da mesa, e por isso que essas orquídeas não vêm embora. Essa é o guarda. É o meu guarda. E dessas aqui, qual que você mais gosta? Essa amarela. Ah, essa aí foi um presente. Essa aí foi um presente. Quem te deu? Meu filho. É? É de Natal. Que coisa boa. E essas dão muito trabalho pra poder zelar, pra manter? Não dá, mas não tanto, assim, né? Porque sempre, o que? Sempre você tá aguando, nem sempre pode ser todo dia. Sim, muitas gostam da terra, porque tem muita gente que fala, ah, orquídea, geralmente tem umas que realmente não gostam da terra, mas as minhas maior parte é na terra. Acaba sendo uma terapia pra você, em cima do problema de saúde que você tem? Isso, porque é o dia que é o inteiro, cuidar das orquídeas do quintal, acho que nem tanta dor eu sinto assim. Sábado, dia passa e eu nem vejo. E você mora sozinha aqui? Sozinha. E falar nisso, a horta tá bem, né? Tá, tá muito bonitinha. Você mudou pra cá quando? Tá um ano e... Se quer ver, dezembro fez um ano. Ainda não deu pra tratar a terra assim, pra poder... É que a terra aqui é muito ácida, né? Isso, ela é muito, sabe, dura, muito... Não, ainda não deu. Mas assim, já... Devagarzinho. Devagarzinho, né? Porque aí vai melhorando aos pouquinhos. Você vai plantando, parece quanto, mas você vai mexendo na terra, mas você vai... Ela vai ficando mais fácil. Assim, menos dura, né? Se eu chegar agora, nesse momento, e falar pra você assim, o que equivale às suas orquídeas? É até temeroso, porque você quase não tem segurança aqui. Alguém pode te furtar, pode te levar, né? Mas pra gente que gosta, não tem preço, né? Tem não. Pior que não tem, Marito. É exatamente onde posso nem falar, né? Quanto custa, porque aí vai... Os amigos ali, vai que levar ela. É. É isso, eu não posso.